Ele trabalha como entregador em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Ele é recebido pelo dono da casa do portão. Assim que começa a entregar a comida, é abordado pelo suspeito de jaqueta azul, que logo saca a arma. O segundo criminoso de preto vem em seguida. Ele olha a caixa, joga no chão e tira o capacete da vítima. Enquanto isso, o outro rouba o relógio. O motoboy ainda tenta argumentar. Os dois fogem na maior tranquilidade levando a moto. O entregador fica sem saber o que fazer.